O carnavalesco maranhense Joãozinho Trinta fez a primeira apresentação do projeto Cortejo e Celebração para os secretários de Estado de Comunicação, Sérgio Macedo, e de Cultura, Luiz Bucão. Ele mostrou em slide o que o grande espetáculo pretende levar para a passarela do samba em comemoração aos 400 anos de São Luiz, em 2012. É uma espécie de cortejo contando a história da fundação da capital até os dias atuais, mas incluindo carros alegóricos, esculturas gigantes parecidas com estas réplicas, além de orquestra sinfônica e a participação do maior número de artistas maranhenses possível. O projeto é grandioso e deverá contar com o apoio de mais de 20 empresas privadas, além da participação do governo do Estado. O desfile acontecerá no dia 8 de setembro, data do aniversário de fundação de São Luiz. O carnavalesco mostrou os desenhos das fantasias e dos carros para que os secretários tenham uma ideia de como tudo ficará depois de pronto. Joãozinho disse que o espetáculo que está organizando é uma espécie de ópera contextualizada com todos os elementos da cultura maranhense. Esse espetáculo pode perfeitamente caber no livro do Guinness. Por que? Porque o Guinness só publica coisas grandiosas que nunca foram feitas no mundo. é da mesma coisa, é do mesmo modo, é que eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com um grande presépio que a governadora Rosane Sarney pretende dar de presente a São Luiz. é um presépio de um tamanho que nunca existiu no mundo. É um grande sonho, não é? É um grande, eu diria assim, um grande presente que a governadora poderá dar à nossa cidade, mas nós ainda estamos assim na fase preliminar de vermos o que é possível se fazer, mas eu não tenho dúvida de que esse projeto irá constituir aqui na cidade, como o próprio João já salientou, uma grande revolução naquilo que nós podemos fazer de eventos que possam atrair divisas para o nosso estado. O Carnavalesco ainda fará uma apresentação especial do projeto, que conta com quatro versões em slides para a governadora Rosiana Sarney.